Essa carioca, gente, ela não tira um sorriso do rosto nunca. Ela ama de paixão o namorido dela. Sabe como é que chama o namorido dela? O Milton. De vez em quando dá ruim, né? Claro, né? São duas pessoas com temperamento totalmente diferente. Mas também dá certo. E tanto é que tá dando, né, amor? Se estamos até aqui, vamos amar agora. Segura teu avião! Pois é, o Milton e a Daisy Mary, eles estão juntos há 33 anos. Só que você acredita? Os dois, os dois ainda não se casaram, gente. E até o Milton e a bisneta da Daisy participam dos vídeos. Ela bota todo mundo nos vídeos. Olha aí o que ela faz com o namorido, com a bisneta. Coloca aí. Amor não é você olhar o visual. Amor é você conviver. Meu marido já me ajudou a fazer a rabanada, já tá pronta. Agora ele tá fazendo os pastelzinhos e eu vou fazer a minha unha, porque já tá tudo pronto. Sextou! Minha netinha veio fazer companhia hoje. Mas já tá indo. Gente, a Daisy é uma figura, né? Agora só falta uma coisa pra deixar a vida da Daisy completa, pra ela ficar mais feliz, mais doidona ainda. Sabe o que que é? É casar. A única coisa que falta para a Daisy Mary é se casar com o Milton. E adivinha o que que vai ter no Hora do Faro hoje, gente? Casamento! Mas vocês sabem que antes do casamento, eu adoro fazer uma surpresinha, né? Uma pegadinha, né? Então a gente armou o maior esquema pra trazer Daisy Mary pra São Paulo sem que ela soubesse de nada. Sem que ela soubesse que hoje ela vai casar. O Milton. O Milton que vai ajudar a gente, porque um deles tem que saber, né? A Daisy vem pra São Paulo sem saber de nada que ela vai sair desse palco hoje, casadona, com o amor da vida dela. Agora, sabe o que a Daisy mais gosta de fazer casamiga, gente? Ela gosta de ir pra praia, sabe? Ela gosta de pegar as amigas dela, ela tem 61 anos, aí ela faz um encontrão com as amigas, vai todo mundo pra praia, tomar um solzinho, bota aquele biquininho, pá no estilo. Cervejinha gelada. E aí, vai ser na praia, casamiga, que a Daisy vai receber a notícia que ela tá no Hora do Faro. Tem uma repórter super competente do Rio de Janeiro, Annabel Reis, que vai lá na praia, atrás da Daisy, contar pra ela que ela tá no Hora do Faro. Então, ó, olha aí que você vai ver a emoção, que louca que é a Daisy, ela é maravilhosa, gente. Coloca aí, olha aí. Olá, Faro. Eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro pra encontrar essa carioca pra lá de animada. E é aqui na praia da Barra da Tijuca que acontece o famoso encontrão da Daisy com as amigas. E, ó, ela tá ali atrás. E eu vou chegar até mais perto da câmera e falar baixinho, porque ela nem imagina que tá no programa e, muito menos, que vai casar aí no palco. Então, vamos logo, que eu tô ansiosa pra dar essa notícia. Vem, 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 vem. Opa, opa, é aqui que tem uma galera animada. Opa! Ó, vocês estavam certas. A galera é animada mesmo. Mais uma vez. Opa, opa! Olha-se, essa aqui não é a Daisy, não acredito. É você mesmo. Você mesmo. É a Daisy. Opa! Gente, essa mulher é muito famosa. É verdade, gente. É verdade. Então, vem falar comigo, porque eu te sinto nas redes sociais. Que prazer estar com você. Igualmente, querida. É um fenômeno. Oba, oba! Vamos lá, mulherada. Vamos dar um tapa no visu. Oba, oba! Olha só! Hoje a maré é encheu. Tô trabalhando até agora. Nossa, a chaveira tá bonita. Essa mulher é um fenômeno. São mais de 3 milhões de curtidas. Quase 200 mil seguidores. Não é isso? Exato. E você acha que eu tô aqui à toa? Você acha que eu tô à toa? Não. Eu não tô aqui à toa, não. Um apresentador que é bacana, estilosão. Ele me mandou vir aqui, porque ele curtiu muito os seus vídeos. Ele disse que curtiu principalmente o seu alto astral, esse sorriso lindo que você tem. E, Deise, é o seguinte. Você tá na hora do paro. Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada, obrigada. Como é que tá esse coração? Puxa, tô emocionada. Tô feliz. Eu queria tanto que meu marido estivesse aqui. Você queria que seu marido estivesse aqui? Trabalha, trabalho. Aparece também nos vídeos, ele? De vez em quando ele aparece, mas eu sei porque. Viver esse momento comigo seria tão bom. Quantos anos tem, amor, que nós estamos juntos? Bastante também. É. 32, 33, por aí. Já revelei. A gente tá aqui falando com o Rodrigo Faro. Mas você acha que é só isso? Acha que é só isso? É, né? É? Não é, não. A gente tem mais uma novidade pra contar pra você. Quero saber se você topa. Você ir lá pro palco com o Rodrigo Faro, Levar o Milton pra participar de um game. Oba, oba. É sério mesmo? É, pra participar de uma disputa. Claro que eu já tô dentro. Tô batendo aí, Rodrigo. Você não pode ir embora sozinho. Você tem que levar o Milton. Claro. Mas o problema é o trabalho dele. Porque ele trabalha, não pode ficar muito tempo ausente. Não, mas que isso? Tem um quiz de casal, um game de casal. Você só vai poder ir se o Milton for. E aí? Ah, ele vai ter que ir? Vai ter que ir? Ah, vai. Ó, tô chegando aí, Faro. E vou ganhar. Muitos beijos, muitos abraços. Caramba, galera. A Daisy vive no 220 volts, né, gente? Que energia que essa mulher tem, né? Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô ansioso pra receber a Daisy aqui no palco e fazer a surpresa do casamento pra ela. Imagina a reação da Daisy quando ela descobrir que vai casar hoje no Hora do Faro. Meu Deus. Então, ó. Você que tá curtindo o Hora do Faro, já vai comentando aí, ó. Vai botando a hashtag aí, ó. Hashtag Hora do Faro. Coloca aí o que que você tá achando da Daisy, o que que você tá achando dessa história, porque o seu comentário vai aparecer aqui, tá vendo, ó? Nós vamos colocar o seu arrobinha aqui, assim, ó, pá, 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 e tudo que você tá escrevendo. Então, ó, senta o dedo aí, beleza, gente? Agora você viu que a Daisy, ela queria que o maridão Milton estivesse junto dela no momento que ela tava recebendo a notícia que ela tá no Hora do Faro, né? É uma parceria linda que esses dois têm. Só que o Milton não tava com ela, porque ele tava com o nosso repórter Humberto, entendeu? Combinando o plano. Então, agora, presta atenção na história de amor desse casal. Solta aí. É isso aí, Rodrigo Faro. Chegou a hora de conhecer o noivo. Agora, a Daisy já adiantou. Diz que o Milton não falta ao trabalho, nem que chova canivete. Então, sabe o que a gente fez? A gente veio até o trabalho dele. Pegar o Milton bem na saída aqui. Ah, olha ele aqui, ó. Milton, um homem em extinção. Esse aqui é o romântico à moda antiga. Tudo bem, Milton? Tudo bem, tudo bem. É o romântico à moda antiga? Sou, sou. Quantas vezes você fala eu te amo por dia? Poxa, eu acordo falando isso pra minha esposa. É daquele que abre a porta do carro. Abre a porta do carro. Ajuda a lavar louça. Ajuda a lavar louça. Falando sério, você é o grande amor da Daisy. E ela é o meu também. Ah, que bonito. Ela é o meu também. Ela é o meu céu, ela é o meu chão, ela é o meu... Desse caminho, mas ela é tudo pra mim também. O que mais de bonito você aprendeu com a Daisy? Eu aprendi a perseverança dela. Persistência dela. Bom, a gente trouxe uma pessoa aqui também. Ela veio com a gente, a Tati. Tatiane, cadê você? Ah, Tatiane. Vem cá, junta, junta com a gente aqui. Essa é a filhona, né? Ana, filhota. E esse sonho deles quererem casar pra você, como que é? Maravilhoso. Eu sou uma das que nem incentivo, né? Sempre incentivei. Sempre incentivei. Pois é. Então eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês agora. Em primeira mão. Você vai pra São Paulo casar? Você vai casar, bicho. É, é lógico. A gente não ia vir aqui à toa. Puxa, que beleza. Que maravilha. Surpresa pra você também, né? Também foi, ó. Gostou da novidade? Gostei muito, muito, muito. Só que tem o seguinte. Pra Daisy, continua sendo a história do game. Do game. É, ela não pode saber. É surpresa total. E vocês são os nossos cúmplices. Somos. Então, a gente vai pra São Paulo. Vocês vão participar do tal do game lá. Vai acontecer um monte de coisa. E no final, né? Um beijo na noiva. Nossa, vida, né? Não, viu? Rodrigo Faro, vou mandar o Milton aí pra você. Cuida bem do noivo, hein? Valeu? Boa sorte. Felicidades. Vocês merecem. Bom, gente, já já o Milton e a Daisy vão estar aqui no palco, casando pro Brasil inteiro. Vocês vão ver que figura que é a Daisy. Eu tô ansioso pra conhecer. E hoje, o nosso palco vai se transformar, gente. Ó, todo esse palco aqui, ó, gigantesco do nosso lado do Faro, vai virar, na verdade, hoje, um grande casamento. Mas antes de virar um grande casamento, nós inventamos um game chamado O Amor em Jogo. O nome é bom, o nome é bom, mas na verdade é tudo mentira. Então, pra eles acreditarem nessa história, a gente trouxe aqui pro Hora do Faro um dos casais mais bombados na internet, gente. Dá uma olhada o que o Rafa Cunha e a Débora Cunha aprontam. Coloca, coloca. Ai, ai, o que foi? Ai, ai, o que foi? Ai, ai, ai. Moça pro alto, senhora Sala. Se alguém se mexer, ela morre. Olha o que está aguardando ela aqui Olha só Vai só passar uma hora te chamando, rapaz Uma hora Eu te chamando, ocupado o que? Eu não sei como é que ela aguenta, gente Eu juro que eu não sei Que eles estão chegando aqui agora Podem chegar Rafael e Débora Cunha Esse casal é maravilhoso Eu amo esses dois Eu sou fã desses dois Finalmente a gente se conheceu, né? Duas alegrias Primeira lhe conhecer E segunda E segundo casal Milton, né, meu irmão? Eu estou feliz demais Vai entrar no meu time Vai ser mais feliz Cara, o que eu dou de risada com vocês dois É inacreditável O que você faz com essa mulher Eu não sei Por que você está com ele até hoje, Débora? Eu não sei Sinceramente Eu vou direto para o céu O Gordinho tem um gingado Tu sabe, né? O Gordinho tem um bem bolado Vixe como se acha Eu preciso colocar esse vídeo Que vocês vão morrer de rir Ele ligou para ela E aí botou aquele cara Que fala com a voz de mulher Que ele fica Desliga o telefone Desliga E ele liga para ela E fala Oi, amor Estou aqui No tal lugar E o cara fica atrás dele Desliga, Rafa Desliga E ele desliga Ali ocorreu um sério risco de morrer naquele dia Eu também, né, meu filho? Qualquer pegadinha que eu faço com ela Eu já automaticamente corro um grande risco De morrer? De morrer, lógico Não, é só em estar casado com ela Eu já estou correndo esse risco diariamente, né? É verdade É verdade Coloca aí Coloca esse vídeo Gente, eu quase me matei de tanto rir desse vídeo Coloca aí E aí, amor? E aí? Estou estressada aqui Você está ligando para aqui Desliga, Rafa Você desliga? Pera aí, colito para tu Desliga? Desliga? Total Eu vou rejeitar, vou rejeitar Vai, rejeitei Rejeitei Eu estou com medo Eu estou com medo de verdade Moda o avião e ela ligando E aparece aqui no relógio Porque esse relógio aqui tem chip Eu estou... Sério mesmo Acabou a brincadeira agora Eu estou começando a ficar com medo Do que Débora é capaz de fazer Até eu chegar em casa Aqui, moço Senhor Eu estou atendendo pelo relógio Meu celular descarregou Você está onde? Deixa de dar um de doido, Rafael Deixa de dar um... Quem é que está do seu lado? Diga quem é Diga Você está onde? Não interessa O meu tom, onde é que você está? Eu quero ir onde você está Diga onde é que você está Tem seguidora Mandando que desligar o telefone? Mandando que desligar o quê? Você está inventando coisa Deixa de loucura Rafael, eu já disse a tu Que o mapa É a chave para o meu papai Rafael, eu falei para você De merda, eu tenho que dar minha cara até Débora, quando você aceitou casar Você já sabia o pacote que você ia receber Ou foi mudando ao longo dos anos? Não, isso aí me iludiu bonito Te iludiu? Foi um ano para conquistar ela É mesmo? Um ano mandando cesta de chocolate Buquê E ela dando não Dizendo o quê? Não, porque eu ainda gosto do meu ex Eu digo, é o quê, homem? É? Eu tenho um sentimento Eu digo, é o quê, homem? E o que que fez? E aí, o que que mudou? Que você resolveu dar uma chance Ela disse, agora eu estou tranquilo Meu coração está resolvido Vou lhe dar uma chance Olha E eu passei um ano só esperando ela Sem querer mais ninguém Só ela Você acredita no negócio desse? É muito sofrimento, né? A cara nem treme Quantos anos já de relacionamento? Dez Doze Vai Calma, assim Vai Desse jeito não vai dar certo a pegadinha Desse jeito vai dar problema Como é, Rafael? Amor, são dez, amor São doze Você está contando com o ano da conquista, né? É conversa Rafael Eu vou lhe deixar, viu, Rafael? Inclusive, esse joguinho aí Você diga a gente as perguntas antes Porque senão a gente vai acabar realmente Ué, aí tu vai ver a treta Vem se perde o casamento Vai ter separação aqui Vai ser moído Não, gente, então, pera aí Pera um pouquinho Deixa eu fazer uma coisa com vocês Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que, então, dar as respostas pra vocês Vocês vão ter que combinar as respostas Porque vocês precisam ganhar Vocês precisam ganhar Vocês têm que ganhar do casal Do Newton e da Daisy e Mary Beleza? Corre um grande risco da gente perder Se você não der a resposta exata Não, não Meu amigo Se vocês perderem Tu vai ter que dar o casamento pra eles Ai, meu Deus do céu Deus me livre Deus me livre desse velho, orou? Então, é o seguinte O Milton está aí, produção? O Milton está aí? Então, agora você vai conhecer O grande amor da vida De Daisy e Mary Pode chegar, Milton Seja bem-vindo ao palco do Oro do Faro Olha aí É um galã Milton é um galã Fala, Milton Prazer te conhecer Olha, Débora Cunha Prazer Rafa Cunha Prazer Prazer, meu amigo Seja bem-vindo a essa grande selva Fique bem feliz Prazer a todos nós Vamos fazer a primeira pergunta, né? Milton, está preparado pra casar mesmo? 33 anos depois? Pra casar eu estou preparado Vocês sempre quiseram casar Mas parece que tinha um problema Que não deixava vocês casarem Qual era o problema? Por que vocês não casaram até hoje? É, porque ela já foi casada Aí ela só que ela casou em Aracaju Aí o trâmite Como Pra fazer o divórcio Isso tudo Tem várias certidões Não sei o que Ainda mais que é É Coisa pública, né? Sim, sim Sim É serviço público Aí estava Estava demorando muito Aí nós estamos Tentando nos casar até hoje E agora já resolveu? Como é que está a situação? Agora ainda está em andamento Ainda está em andamento Mas nós vamos casar hoje Mas nós vamos casar hoje Vamos casar hoje Hoje vocês vão casar Mas hoje eles vão casar De qualquer jeito Nesse palco aqui Vamos acabar com essa espera Só que aí Eu preciso contar pra vocês Como é que nós vamos fazer Pra eles ficarem de noivo, né? Porque como é que ela vai acreditar Nessa história? Então é o seguinte, ó Na nossa brincadeira hoje Eu vou fazer perguntas De relacionamento Então hoje eu vou falar Algumas aqui pra vocês dois Já irem combinando a resposta Pelo amor de Deus Que se vocês errarem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, tá? Aí eu vou falar tudo com vocês Pra vocês acertarem E o Milton Milton, qualquer pergunta Que eu fizer Você responde qualquer coisa Pra errar Pra errar Porque nós vamos irritando Devagarinho A gente vai irritando Aos poucos A Deise Beleza? Nós vamos dar um nó Na cabeça da Deise Porque imagina O maridão dela Vai começar a errar tudo, né? Imagina quando ela vê O amor dela Errando perguntas assim Tipo, ah Quem demora mais no banho? Aí se for ela Você fala que é você E assim nós vamos Irritando a mulher Cada vez mais A Deise não vai entender nada Aí no final Eu vou falar Que tem uma prova Uma grande prova final Que pode mudar completamente O resultado do nosso jogo Que é a prova dos noivos E aí A plateia vai decidir Qual é o casal mais bonito Mas aí Os casais Vão ter que se trocar Vão ter que se fantasiar de noivo Vão ter que botar a roupa de noivo Enquanto você e a Deise Forem se trocar Pra essa última prova de mentirinha Do programa de noivos Aí O pessoal da decoração Vai entrar todo mundo aqui Vão entrar os convidados Isso aqui vai virar Um casamento de verdade Dentro do estúdio Do Hora do Faro E aí gente No momento que os casais voltarem A gente vai estar com o casamento Da Deise Prontinho pra acontecer Vai ser Pura emoção Milton, o coração vai aguentar? Vai Vai aguentar sim Que tá aguardando por esse momento Há bastante tempo E eu quero que vocês aproveitem Muito esse momento Porque vocês são um casal Exemplo pra tanta gente Vocês estão juntos há tanto tempo O amor de vocês é lindo A Deise é uma figura maravilhosa E eu quero que esse momento Fique eternizado Na vida de vocês Obrigado Tá bom? Vai ficar assim Então Bora começar Então agora Nós precisamos disfarçar A produção tem que levar ele pra lá Onde é que tá a Deise, gente? Até agora Tá no camarim? Ela não tá ouvindo nada A Deise não tá ouvindo nada Do que tá acontecendo Então Milton, vai lá pro camarim Dá uma disfarçada Fala Ah, fui lá Fui fazer o número dois ali Rapidinho ali E voltei, entendeu? Tá legal Vai lá Isso E aí Vocês também Vocês vão lá Porque aí Agora vocês vão ter que ser atores Os dois, tá? Vocês vão voltar Vocês vão voltar agora Como convidados Bora, pra ganhar o game Vamos ganhar o game agora Exatamente Focado Beleza? É o game dos casais mais bombados da internet Então pode ir lá Vai lá Vai lá Já já vocês voltam, tá? É o game dos casais mais bombados da internet